Olá amigos, às vésperas do Fórum Econômico de Davos, esse fórum mundial em que os líderes vão discutir o nome do planeta, uma ONG trouxe um número muito interessante. 1.253 bilionários concentram 60% de renda do país, o total de bilionários no mundo é esse. Desses, os 22 homens mais ricos têm mais dinheiro do que todas as mulheres africanas juntas. Impressionante, não? De quem que é culpa? Da sociedade, da economia, do capitalismo selvagem, do comunismo ditatorial que não deixa crescer? Não sei. Mas os números completos da reportagem, clica na descrição dessa postagem, você tem aí o link para o meu blog. Até mais.